Como melhorar a dor no estômago? Essa é uma pergunta que eu escuto muito, mas é uma pergunta extremamente difícil a resposta. Porque eu tenho que muitas vezes pedir uma endoscopia, para ver se a pessoa não está com esofagite, com uma hernia de hiato, com uma úlcera gástrica ou dodenal. Eu tenho que às vezes pedir uma ecografia, para ver se não está com problema de pedra na vesícula, às vezes uma dor na costela, do lado direito embaixo da costela, associado com ânsia de vômito ou com vômitos após a alimentação, pode indicar uma pedra na vesícula. Mas, dores na parte do epigástrico, que é na parte superior, no termo popular, na boca do estômago, você tem que cuidar alguns detalhes. Cuidados com alimentos que deixem o teu estômago com mais ácido clorídico, com mais acidez. Por exemplo, molho de tomate, que é o extrato de tomate, o molho vermelho. Cuidado com o embutido salame, linguiça, salsichão. Cuidado com o pimentão. Cuidado com o excesso de chocolate refrigerante. Cuidado com o chá muito quente. Cuidado com o café preto. Cuidado com o chimarrão. Nos locais onde tomam o chimarrão, é uma série de coisas que fazem aumentar e sobrecarregar o ácido no teu estômago. E vai te causar dores no estômago. Outro grande detalhe, aprenda a tomar algo que eu divulgo sempre. Os 600 ml de água de manhã em jejum e esperar meia hora para comer. Enquanto você dorme, o seu estômago produz ácido clorídrico. Ele não para. Produz em uma quantidade menor, mas fica lá. Então de manhã quando você acorda, o estômago está cheio, repleto de ácido. E essa água de manhã em jejum vai lavar o teu estômago, vai empurrar via piloro, que é uma válvula que tem que sair do estômago, em direção ao intestino delgado, ao duodeno e ao jejum. E isso aí vai auxiliar as tuas dores. Tem umas pessoas dizendo, doutor, eu melhorei as minhas dores no estômago e até consegui parar de usar protetores gás depois da água de manhã em jejum. E outro grande detalhe, evite comer e beber ao mesmo tempo. O estômago não sabe trabalhar com comida sólida e com líquido. É uma adaptação que nós fizemos de comer e ficar bebericando, mas isso aí pode aumentar as dores no teu estômago. Então atenção para essas dicas bem simples, bem básicas, mas que vai te ajudar nas tuas dores no estômago.